Alexa, começa o vídeo. Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente, TecTecs, mais um vídeo aqui pra vocês. E hoje, segundo semestre já do ano de 2022, eu venho aqui dizer pra vocês o porquê eu optei por um aparelho da Amazon Ecodot da terceira geração, sendo que já está disponível no mercado o da quarta geração. Antes de mais nada, pra quem não sabe uma rápida explicação, esse aparelho serve pra deixar o seu dia a dia mais fácil. Ele vai levar até o conforto do celular a assistente digital Alexa, tá bom? Entre várias funções, você vai, por exemplo, pedir uma determinada música de determinada banda. Alexa, toca a música tal da banda tal. Ela imediatamente procura e toca a música pra você. Alexa, acende a luz da sala. Lógico, desde que você tenha uma lâmpada compatível, né? E tem vídeo sobre isso também no canal, dá uma olhada. Alexa, liga o videogame. Alexa, qual é a previsão do tempo para essa semana na minha cidade e milhares e milhares de outras coisas? Então, dada essa rápida pincelada, vamos lá pra explicar, né? Se você caiu nesse vídeo, seja de paraquedas ou seja procurando, se vale a pena ainda adquirir esse aparelho da terceira geração, eu vou explicar pra vocês o que me levou a adquirir, tá bom? Um dos pontos principais. Eu estava buscando um aparelho que facilitasse o meu dia a dia e descobri, segundo relatos de vários usuários, de várias pessoas que têm as duas versões, a terceira e a quarta, que o da quarta, embora seja um pouco superior em qualidade de áudio, segundo eles, o áudio, o alto-falante é um pouco mais forte, entrega um pouco mais de qualidade. No áudio, eles reclamaram que a captação de voz do da quarta geração acabou ficando um pouco mais fraca. Então, algumas pessoas reclamaram, tem até que dar uns gritos pra ouvir, né? E o da terceira geração não encontram esse problema. Quero que vocês comentem aqui se vocês sabem alguma coisa a respeito. Mas o principal ponto que me fez optar por essa versão é preço, tá bom? Então, você faz praticamente tudo, ou 95%, 97% do que você faz com o Ecodot da quarta geração, você consegue fazer com o da terceira e o preço, tá bom? Nessa data de gravação de vídeo, estava no site da Amazon custando R$349,00 o da terceira geração. R$399,00 o da quarta. Porém, esse aqui chegou hoje, eu comprei pelo Mercado Livre e paguei apenas R$275,00, tá bom? Então, o preço foi uma coisa que me levou a optar por ele, sendo que você consegue fazer praticamente tudo o que faz com o da quarta geração. Prometo que trarei um vídeo mostrando detalhadamente a diferença entre o terceiro e a quarta geração, mas esse vídeo é pra dizer o porquê eu optei por nessa compra adquirir esse. Então, tá aí a explicação, tá aqui o porquê de ter escolhido o da terceira geração, e agora eu vou abrir aqui junto com vocês, tá bom? Pra mostrar pra vocês o aparelho em primeira mão, aqui esse aparelhinho em primeira mão, e depois tem mais vídeos ensinando vocês a configurar a luz inteligente no dispositivo, fazer várias outras configurações, vou mostrar pra vocês também vários comandos legais pra você usar aí, então fica de olho, se não é inscrito no canal, segue a gente. Vamos lá? Bora lá? Vamos abrir então, vem comigo. Galera, vamos lá então, tá aqui ó, tá o lacrezinho, como vocês podem ver, tá bom? Vou tá aqui rompendo o lacre agora, olha lá, tchananãnã, vamos tá abrindo juntos aqui a caixa. Então, olha só, tá aqui, 2022, o nosso Ecodot da terceira geração, vou tirar ele aqui, olha só, gente, é pesadinho, tá bom? Bem bacana, pesado, pequeno, não ocupa nada de espaço. Aqui em cima você tem controles de volume, você pode desligar o alto-falante, desligar o microfone, você tem aqui esses controles. Vamos ver o que mais que nós temos aqui. Temos aqui um encartezinho, é uma introdução, tá bom? Aqui eles estão pedindo feedback, falam um pouco sobre a garantia, vamos ver o que mais que tem aqui. Controle sua casa inteligente por voz. Alexa, ligue as luzes, Alexa, escureça as luzes, Alexa, tranque a porta, né? Como eu disse, com dispositivos compatíveis, tranca de porta compatível, luz compatível, então não é simplesmente pedir pra ligar, e é luz comum da sua casa, você tem que ter uma lâmpada própria pra isso. Então tem mais vídeo aí no canal, vai ter mais vídeo, dá uma olhada aí, segue a gente que vai ter mais coisas. Vamos ver o que mais que tem aqui. E aqui vem o carregador, olha só, que bonitinho o carregador, escrito Amazon aqui, tal, tá bom? Lembrando, pessoal, que esse aparelho não tem bateria, tá bom? Então você tem que deixar ele constantemente ligado na energia elétrica pra ter acesso. Então, pessoal, tá aqui, esse é um vídeo só de demonstração, eu vou agora mostrar pra vocês, eu configurando ela, tá bom? Você tem que baixar o aplicativo Alexa no seu celular, e agora nós vamos fazer a varredura, e vamos ligar a Alexa aqui na nossa casa, e depois vou trazer mais vídeos mais detalhados para vocês, tá bom? Vamos lá. Pronto, pessoal, liguei aqui o Echo Dot. Olá, seu dispositivo está pronto para configuração. Baixe o aplicativo Alexa e siga as instruções. Pronto, pessoal, liguei aqui na tomada o Echo Dot, tá? Agora, vem comigo aqui pro celular, eu já tenho a Alexa baixada no celular, é só você ir na Play Store e baixar o aplicativo. Então, vamos lá pra configurar aqui o Echo Dot agora, tá? Pessoal, aqui no celular, então, acessa o aplicativo da Alexa. Você vai vir aqui nessa opção Dispositivos. Aqui em cima, olha só, nesse símbolo de mais, você vai clicar, Adicionar Dispositivo. Amazon Echo. Qual dispositivo você gostaria de configurar? Você vai escolher aqui Smart Speakers Echo. Vamos aqui ligar o Bluetooth. Sim. Pronto, ele achou aqui, você vai clicar em cima do nome. Aqui nós vamos selecionar a rede Wi-Fi. Seu Echo está pronto. Pronto, ele retornou o aviso de que está pronto. Continuar, clica aqui no celular. Idioma, português do Brasil, já deu ali, continuar. Aqui ele te dá opções, tá bom? De onde ele está, você escolhe aí aonde e em qual cômodo está. Onde está o dispositivo Echo Dot? Ele vai te dar uma experiência personalizada, você escolhe o seu endereço. Se o endereço estiver correto, o meu é o mesmo do cadastro que eu tenho da Amazon, tá bom? Então, vou clicar em Continuar. Olá, é um prazer. Vamos começar com quatro sugestões para você. É possível dizer pare a qualquer momento. Vamos começar. Para falar comigo, é só dizer o meu nome e fazer uma pergunta. Tente dizer, Alexa, qual é a previsão do tempo? Alexa, qual é a previsão do tempo? Em Araraquara, a temperatura é de 23 graus Celsius com o céu predominantemente nublado. Lá vai mais uma sugestão. Posso ajudar a criar sua lista de compras para agilizar suas compras online ou em lojas físicas. Tente dizer, Alexa, adicione leite à minha lista de compras. Galera, é isso aí. Está configurado, está pronto para uso. 2022, Echo Dot 3 ainda a todo vapor. Porta, bom, se você quiser um vídeo específico sobre o assunto, use os comentários. Vem com a gente e até a próxima.